Saudações netwebáticas! Boas pessoal, sejam bem vindos a mais uma estreia aqui no canal, portanto Battlefield 1 estamos a jogar o modo de história deste grande jogo que finalmente regressou às guerras mundiais. Isto foi uma mais valia para a Electronic Arts, porque face ao Call of Duty que não está nada mau, conseguiu entreter de diferentes formas o pessoal que já estava muito habituado aos jogos futuristas. E regressamos aqui então às guerras mundiais, neste caso a primeira guerra mundial, onde era tudo muito bruto, tudo muito ainda primitivo digamos assim. Primeira guerra que incluiu muitas nações. Este é o nosso primeiro protagonista desta história, vamos lá ver como é que isto corre ok? Não se esqueçam de subscrever a Bench X e também o NetWeb System. Fiquem tendo-se então a mais vídeos de Battlefield 1 agora brevemente. temos então uma história de caraças neste Battlefield. Mudou o mundo para sempre esta guerra. Isto é a parte da frente de batalha em que o exército germânico tentou tudo por tudo contra os americanos. entrará mesmo a maluca e eles tinham que apanhar esta zona. Aí está, aí está portanto temos aqui o primeiro. Os gráficos estão muito detalhados. Está tudo muito fixe. Estou ao zoom. Portanto vamos lá tentar fazer aqui... Vamos tentar conseguir ele aqui. Mantenha a batalha! Pegue a batalha! Tentar segurar aqui então a frente para a batalha há gatos por todo lado. Eles não desistem pessoal, eles não desistem. Aguenta, aguenta, olha aqui este caso, olha aqui este caso. Está acabado. Vamos andar tudo por tudo pessoal. Vamos lá. Aguenta, guarda-me, 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 guarda-me. Aguenta, guarda-me. Ixi, paramos a frente de batalha? Não, a agenda conseguiu Arnold Lee, portanto 1888, 1918. Está-nos a dar várias perspetivas de vários soldados que combateram então nesta primeira guerra. Agora temos outra perspetiva. Tem que usar aqui a machine gun. de guarda-me, guarda-me. Não conseguiu entrar. Ech! Acredite a janela! Vem dentro da janela! Vamos lá! Recupera, recupera! Recupera, recupera! Aí está! Vou descer aqui um pouco Vem se veem casos aqui mais aqui para dentro Vou tentar aguentar! Já foi, já foi! Aguenta! E morremos! Portanto, aqui a gente... Rudolf Jolson portanto a gente... Nós estamos a perder... propositadamente, portanto estamos aqui... A seguir a introdução a este jogo, portanto várias coisas que dá para fazer. O jogo está espetacular, está graficamente muito... Está espetacular, está espetacular. Agora estamos a conduzir um veículo. Estou a conduzir um tanque, um tanque antigo, não é? Igual vamos entrar aqui nos terrenos hósteis. Continua a ir, jogador! Estou a destruição no cenário. Tem dois meninos lá embaixo! Continua seus olhos no meio, Tuck! Estão se movendo das caixas! Usa os armas de máquina, põe-los abaixo! Nós temos eles no rosto! Põe-nos! Avançamos! Avançamos para frente! Vamos lutar os frites, até o caminho para o Balin! Ok Filgun took a report Which is a big fat target for enemy Move driver go around If you get a clerve shot of this lastfing filgun you take it Hold on we are breaking through Isto vai arrebentar os gastos todos Fogo! 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 Dá para destruir tudo é isto que eu gosto no battlefield Vamos lá avançar Fogo! Fale-nos! 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 Qualquer coisa que se mova! Nós vamos procurar isso! Matthew Miller mais uma vítima desta primeira grande guerra E aqui está um testemunho então Uma pequena narração da introdução a este modo de história Não conseguimos fazer nada E agora mais uma vez estamos aqui ... 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 morremos. Portanto, nem o bunker nos salvou do ataque aéreo de que fomos vítimas e agora temos aqui a última oportunidade em termos de mostrar o nosso valor. Muito, muito, muito bom. Isto é sádico, é quase sádico mas está extraordinariamente está muito fixe esta introdução. Nós estamos no papel de vários, suponhamos que sejam pessoas que tiveram o nome marcado no combate, pessoas famosas na primeira guerra mundial que perderam a vida, testemunhos vivos e então estamos agora aqui dois inimigos a baixar as armas. O pessoal ainda não sabia combater, só alguns tinham essas perícias, tinham cesso a armas, muita gente foi chamada, agricultores e coisas assim foram chamadas, tinham empregos normalíssimos, foram chamados para a primeira guerra mundial e basicamente isso mudou o mundo porque muita gente perdia vida, muitas pessoas ficaram sem os filhos, sem os maridos, elas próprias também ficaram sem vida, destruíram cidades, destruíram vilas, as pequenas vilas seriam mais subiçadas para ganhar terreno e coisas assim. Mas pronto, temos então vários testemunhos e agora uma introdução à história de Battlefield 1. E eis que tudo começa pessoal. Eu espero que tenham gostado desta introdução, portanto deixem já o vosso like para ganhar mais, o acesso a mais vídeos de Battlefield 1. Estamos aqui para mostrar a história, uma história mortífera e muito má e estamos então aqui agora a um planeta que nos mostra então as várias histórias durante a primeira guerra mundial, vários pontos do mundo, vários pontos do mundo que foram atingidos por este marco histórico que não é famoso pelas melhores razões, divergências entre os homens, conquistas e ideais e coisas assim, é muito mau. Mas pronto, Battlefield 1 trouxe então de volta às primeiras guerras mundiais, estamos agora, após a introdução, a entrar no papel de vários personagens que, digamos que nos vão ligar ainda mais a acontecimentos históricos, vamos saber um pouco mais porque a Electronic Arts explorou essa parte e possibilitou-nos então de conhecer um pouco mais da história da primeira guerra mundial através de vários personagens que estão agora presentes aqui através de vários também episódios e é isso que nós queremos. Eu gosto bastante do interface do jogo, está bastante fluido, está bastante, graficamente está lindo e temos aqui mais uma grande aposta da Electronic Arts que não tem saturado Battlefield 1 da mesma maneira que Call of Duty. Como eu disse no início, Call of Duty não está mal, não está nada mal, temos um combate espacial fenomenal, é uma novidade, mas a batalha entre Call of Duty e Battlefield 1 está a ganhar este ano, este ano, no ano em que saiu, porque eu já trouxe alguns vídeos, mas ainda não tive a oportunidade de jogar a história, estou a jogar lá agora e em 2016 levou a melhor sobre Call of Duty. Eu estou aqui então para ver o testemunho, vamos então entrar no papel de vários personagens e é isso que eu estou a contar convosco, para dar aquele like, para arrasar nos comentários do vídeo, no feedback, partilhar e pessoal, somos poucos, somos pequeninos, precisamos da vossa ajuda então para crescer nesta plataforma de vídeos que é o YouTube. Eu sou o NetWeb, não se esqueçam de pesquisar sobre o NetWeb System e também BenchX, são os dois canais onde eu faço conteúdo de gaming, NetWeb is off! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho